Boa noite, em comemoração aos 10 anos da RedeTV, temos hoje um convidado especial, o Presidente Lula. Boa noite, Presidente. Obrigado por ter vindo ao Ea Notícia. Boa noite, Kennedy. Presidente, eu queria começar falando da sua infância. O senhor nasceu em 1945, em Caetés, que era distrito de Garanhuns. Aos 7 anos, foi para o Guarujá, no eleitoral paulista. Nesses 7 anos que o senhor viveu em Caetés, quais são as memórias mais marcantes daquele período? Eu tinha 7 anos de idade, ou seja, eu tenho, acho que guardado na minha memória, acho que quase tudo o que aconteceu nesse período. Ou seja, eu lembro como se fosse uma fotografia da casa que eu nasci, eu lembro da árvore que tinha na frente da minha casa, que eu imaginava que era grande. Depois de 27 anos eu voltei lá, era uma árvore pequena, que era um pé de mulungu. Como é que era a casa? Era uma meia água, era uma casinha pequena, ou seja, de chão batido. Era a casinha que vive uma parte dos nordestinos, que ainda não participaram do programa Minha Casa Minha Vida. Teve uma infância feliz, presidente? Eu acho que eu tive, veja. Eu acho que eu tive, para os padrões daquela época, eu tinha uma mãe que cuidava bem da gente, e tinha, sabe, oito irmãos, ou seja, eu era o caçula dos homens. Eu lembro que quando chovia a gente ficava fazendo uma barragem de areia para catar água para beber. Eu lembro quando a gente saía para pegar tanajura para comer, aquele formigão que, sabe? Eu lembro quando a gente ia no açude pegar água. Então eu tenho muita, muita coisa desse período. Ou seja, eu acho que eu era feliz, porque para o mundo que eu vivia, eu era feliz porque eu tinha uma família que vivia em harmonia. Para o seu pai, o seu Aristides Inácio da Silva, ele foi para São Paulo. E a dona Lindo, que é a dona Eurides Ferreira de Melo, ficou com os filhos lá em Garanhuns. Como é que ela manejou para tomar conta de vocês? O seu Aristides mandava recursos? Como é que era essa vida? Como é que ela tomou conta de vocês? Olha, meu pai saiu quando minha mãe ficou grávida de mim. E quem ficou tomando conta da minha família foi um padrinho meu, irmão do meu pai, que nós chamávamos de Padrinho José. Aí eu só fui ver meu pai em 1950, quando ele voltou a Garanhuns para visitar a família. Eu já tinha 5 anos de idade. A lembrança que eu tenho é que meu pai nunca deixou faltar, sabe, os recursos para minha mãe fazer, dar sustento aos filhos. Ele mandava o dinheiro, sabe, o que nós não sabíamos é que ele estava em Santos com outra mulher e com outra família. Ele constituiu uma outra família lá. Constituiu, constituiu com a prima da minha mãe, o que é mais grave. Essa moça desapareceu quando ele viajou. E dava-se a moça como desaparecida e depois a moça apareceu, sabe, morando com o meu pai. Mas eu acho que meu pai era um homem rude, mas eu penso que aquilo que na época era essencial, o padrão de compreensão da família naquele momento, ele cumpria. Ele dava comida aos seus filhos. O senhor falou aí que o pai do senhor era um homem rude e o senhor falou que depois que o senhor ficou politizado, o senhor entendeu os motivos pelos quais ele se comportava daquela maneira. O que isso quer dizer, presidente? Rude é uma palavra delicada. Meu pai era um homem muito bravo. Meu pai era um homem, sabe, que não deixava os filhos fazer absolutamente nada. Ou seja, se ele chegasse às 6 horas da tarde do trabalho e encontrasse um filho no portão, já era bofete. Se uma filha namorasse, era cacete. Pancada ali. Ele era um homem, eu diria, de uma ignorância exemplar, talvez herdada do pai. Quer dizer, meus irmãos são muito mais críticos do que eu. Por que eu hoje não sou crítico? Porque eu compreendo, ou seja, a criação do meu pai. A criação do meu pai foi uma criação muito dura, pelo que era o pai dele, o meu avô João Grande. Então, meu pai deve ter tido uma vida muito dura, muito sofrida, de muita pressão da família. E ele conseguiu, eu diria, introjetar isso na sua alma e transmitir isso para os filhos. Então, ao invés de condenar meu pai, eu falo, bom, ele era o que ele aprendeu a ser. Ou seja, ele foi educado para ser daquele jeito, ele foi daquele jeito. Mas era um homem de boa alma, ou seja, ele dava o necessário para a família sobreviver. Agora, tem uma história... Tanto é que quando nós chegamos em Santos, ele morava numa casa com a mulher. Veja o sentido, sabe, da dona da casa. Ele tirou a mulher da casa que ele morava com ela, levou para um outro lugar e levou a minha mãe para aquela casa que na cabeça dele devia ser a casa principal. Sabe? Dando em dupla a casa principal. É, e aí minha mãe não aguentou, o ano depois separou. Parece que teve uma história, que o senhor era meio levado, o senhor e o Frei Chico, que é o irmão mais velho, que o senhor, muito próximo, ele pediu para amarrar um barco. Vocês não amarraram o barco e depois vocês ali tomaram umas chineladas ali. Foi isso mesmo, não? Não, não, eu tenho impressão, eu tenho impressão que foi a partir daí que a minha mãe firmou convicção de separar do meu pai. Meu pai tinha pedido para a gente olhar uma chata que ele tinha no Rio Caraú, ali perto da base aérea em Vicente de Carvalho. E eu e o Frei Chico fomos olhar. Acontece que nós tínhamos que atravessar o aeroporto. Chata é um barco, isso? É um barco, é um barco. Daqueles de remo, bem rudimentar. Não é nenhuma voadeira de hoje de alumínio, era de madeira mesmo. E nós fomos olhar. Acontece que nós tínhamos que atravessar o aeroporto e estava uma chuva muito forte. E eu e o Frei Chico ficamos com medo. E nós voltamos. Voltamos. Quando meu pai chegou, perguntou se a gente tinha ido ver o barco, nós falamos que fomos. Olha, o que aconteceu? No dia seguinte, um amigo do meu pai, ao pegar a barca com ele para ir trabalhar, porque de Vicente de Carvalho, você pegava a barca até o canal de Santos para ir trabalhar no armazém de café. Aí esse amigo falou para o meu pai, o Aristides, ontem um cara roubou o teu barco, eu vi o cara com o teu barco. Aí meu pai chegou em casa, sabe, não teve conversa. Coitado do Freixi, que estava trocado para ir para a escola. Meu pai pegou uma mangueira e deu-lhe uma surra, que ele até fazia xixi nas calças. E quando meu pai veio para o meu lado, minha mãe entrou no meio, não deixou. E ele tinha dado uma mangueirada em mim e bateu na minha mãe. Então eu acho que essa foi a razão pela qual minha mãe então tomou a decisão de separar dele. Agora, presidente, voltando um pouquinho, o senhor viajou 13 dias num pau de arara para São Paulo. Primeiro, o que é um pau de arara e o que o senhor lembra dessa viagem? Olha, o pau de arara é um caminhão com uma tábua atravessada, feita de banco, que você vê sentado, não tem encosto, não tem nada. Você vê sentado numa tábua... E lotado. E lotado, lotado. Ou seja, o que que eu lembro? Eu lembro que eu coloquei uma camisa em garagunho e só fui tirar quando cheguei em centro, três dias depois. Eu lembro que nós dormíamos muito pouco em alguma pensão porque não tinha dinheiro. Eu lembro que a minha mãe trazia um saco de farinha, trazia rapadura. Meu irmão Madélio fala que trazia queijo. Eu acho que não trazia porque naquele tempo a gente não tinha dinheiro para comprar queijo. Você tinha e não sobrou para o senhor. E a gente dormia, ou seja, quando parava o caminhão numa cidade, a gente dormia ou na calçada ou embaixo do caminhão. Às vezes a gente acordava chovendo, tinha que correr para debaixo do caminhão. Sabe? Mas é engraçado que hoje eu vejo isso, sabe, sem nenhum ressentimento, sem nenhuma mágoa de que era uma vida desgraçada. Não, era a vida que a gente levava. Que era possível ter naquela época. Foi importante a gente provar que não é a pobreza que leva uma pessoa apenas à bandidagem, ao crime. Ou seja, se você for pobre, mas tiver uma família estruturada e a família estiver vivendo harmonicamente, não há hipótese de alguém ser bandido. O problema é toda vez que a gente começa a analisar por que tem crime, por que tem droga, nós temos que olhar dentro de casa o que está acontecendo. Às vezes o problema está dentro de casa e a gente fica procurando culpado do lado de fora. E aí a Dona Lindu foi a grande liga dessa estrutura familiar. Eu lembro que o senhor menciona muito a Dona Lindu nos seus discursos, fala muito dela. Quais são as lições mais importantes que o senhor acha que aprendeu com a Dona Lindu para a vida e que contribuíram para o senhor chegar onde o senhor chegou, presidente? Veja, eu temo que eu esteja transformando a minha mãe numa coisa superior. E te ficando um pouco. É, mas veja, tudo o que eu falo da minha mãe é o fiel retrato que eu tenho da minha mãe, a imagem dela na minha vida. Quando a dia da manhã chegou alguém e falou, não, mas ela não era tão boa como você fala. Ora, não era boa para você, para mim era exatamente o que eu estou pensando. Como só a ver, como a sente? Eu era o caçula. Então minha mãe não deixava meus irmãos brigarem comigo. Se algum irmão meu batesse em mim, ela ficava muito nervosa. Minha mãe nunca bateu nos filhos, às vezes ela queria bater com a gente, ela pegava o chinelo, a gente se deitava embaixo na cama, esticava o cobertor, a coitadinha ficava batendo em cima do cobertor, a gente gritando lá embaixo. Eu vi a minha mãe fazer comida para nós, sem ter o que colocar no fogo para comer, e ela nunca reclamou da vida, não lamentava. Então essa imagem boa, eu lembro do orgulho dela me levar para o Senai, para mim fazer um teste. Então eu gravei essa imagem da minha mãe. Minha mãe, ela tinha medo que eu entrasse no sindicato, quando eu entrei, depois quando eu fui preso no sindicato, eu não queria que ela soubesse que eu estava preso. E ela não fez isso.